Embora não seja muito ambicioso, principalmente quando o assunto é a lista de convidados, o produtor de Trap americano entregou aqui um registro com um tema central bastante focado, beats, transições e instrumentais acima da média. Como é o caso do Heroes and Villains, do Metro Blooming. Beatmaker do Missouri, dos mais bem-sucedidos do gênero, que você até pode achar que nunca o escutou, mas a verdade é que ele frequenta a playlist de todos os fãs do Trap há anos com vários hits. Vendo bastante lembrado por sua parceria de longa data com o 21 Savage, além de suas famosas tags, e seu álbum de estreia solo. Tal qual aquele trabalho, no seu novo lançamento vemos trabalhar como se fosse um curador, convidando um ou outro produtor por faixa para auxiliar em criar a melhor experiência possível. E que bom que, diferentemente dos pífios projetos do DJ Khaled, aqui visou-se a unificação de um som épico. Muito por colocar como atores principais instrumentos, sejam loops de piano arrepiantes em Umbrella ou Niagara Falls, trompas bem inchadas que comandam a marcha galvanizante e lenta da faixa título. Nem falar nos synths, anos 80, de Too Many Nights. Isso quando faz uma transição no foco do instrumento principal, dentro da mesma track, indo de cordas à bateria na faixa de abertura, elevando o conceito claro do projeto bem contra o mal à outra potência. Um pouco batido, o mesmo do seu antigo trabalho, mas aqui os convidados nunca deixam de tê-lo em mente. Por falar neles, temos ótimas aparições, como o de The Weeknd, Don't All Every 21. Mas o que me incomoda um pouco é que a extrema maioria do álbum é sempre a mesma lista de convidados que eles sempre trabalham. Já tem um tamanho que não precisa ficar na sua zona de conforto, sempre chamando os nomes mais hypados. Principalmente pra ter aparições como a do Travis Scott, que não acrescentou nada aqui. E os momentos que ele ousa trazendo novos nomes, como o Mustafa e o M. Nuti, são bem legais. Sendo no fim essas as minhas favoritas. Resultando assim num trabalho com qualidade e oportunidades de melhoria. Finalmente.